Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal, estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? E também junto com a Júlia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós estamos aqui para jogar o Shotgun Farmers, né meninas? Isso aí! Galera, esse aqui é aquele jogo que a gente usa armas de legumes para eliminar os oponentes, bora lá então meninas? Bora! Bora lá então meninas, que vai começar a partida! Bora lá! Galera, é o seguinte, esse modo de jogo aqui, a gente tem que dominar a parte ali do espantalho, ó, pera aí que já tem gente ali Pá! Júlia! O pai foi o primeiro a morrer? Eu fui o primeiro a morrer! Galera, eu estou aqui num time diferente das meninas, elas estão juntas e eu estou... Pá, Crisinha! Toma, Crisinha! E o pai está... Pá, eu estou no outro time! Eu estou no outro time! É muito tenso esse jogo aqui! É, tem muita adrenalina! Estou aqui capturando aqui o espantalho com meus amigos, ó, opa, quem está aqui? Ah, Julinha! Já vamos capturar de novo! Ah, não! E galera, é o seguinte, nós gravamos uma gameplay desse jogo aqui, está lá no canal da Jú, se você ainda não viu, estou deixando um card aqui, tá? Isso aí pessoal! Nossa, pelo visto vai ser bem difícil, hein? Vai ser difícil ficar capturando, né? Vai, mas pera aí, meu time vai ganhar, vai ter que ganhar! Não, Julinha! Espera, parece que não, hein? Uá, Julinha! Pá, acertei a Júlia! Ah, o pai matou eu, mas só que ele morreu! É, eu morri ao mesmo tempo! O Otário mudou de lugar, corre, 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 corre! Gente, está difícil! Tá, está muito difícil! Eu não fiz nem 1kg até agora, nossa! Eu estou invisível! Ah, está invisível no cemitério! Uá, uá, uá! Pera aí, pera aí! Pá, Julinha! Pá, você consegue me ver, Jú? Te matei com a Sniper! Você me matou... Eu não estava mirando! Ah, não! Não daram! Ah, vou pegar esse aqui... Ah, não, esse aqui não dá! Eu me matou todo mundo! Pera aí, Crisinha, estou chegando! Não, já me eliminaram! O que é isso aqui? Tem um amigão aqui, ele é um boneco de neve? Não! Cris! Júliazinho! Não, eu morri para você! Não, você me matou também! Foi outra pessoa, não fui eu! Foi eu! Opa! Tá, agora vamos para cá! Estou capturando, estou capturando! Uou, mas Jú, cuidado que sim pegando aí! Ai! Não, gente! Olha esse espertinho aqui, galera, ó! Olha o que correu na hora! O cara do jogar! Mudou de novo! A hora que eu cheguei... Ah, nossa! O que é? Gente, eu saí de frente com o time do Técnico inteiro! Ah, que lindo, coitadinha! É muito azar! Essa arma aqui, galera, essa aqui... Ah, estou com a Sniper! Vamos com a Sniper! Quem pegou ela? Ai, não! Mãe, vai, 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 vai! Eu estou indo, estou indo, estou indo! Ai, mas está cheio de gente lá! Galera, o melhor lugar para ficar com essa arma é aqui, ó! Estou chegando! Pá! Cadê ela? Matei um, matei um! Pá! Não, ele me matou! Espera aí... Ah, aqui ó! Pou! Pou! Bora, Ju, bora, Ju! Pou! Errei! Pá! Errei! A gente está tendo por pouco! Pode! Que por pouco! Meu Sniper... Opa! Pra onde que é? Pra onde que é que eu fiz que eu fiz errado? Uh! Julinha! Eu vi você aí, Julinha! Ai, não! O que é que é que é? Aqui, galera, ó... Peguei essa arma... Ah! Julinha, você não morre! Aê, pronto! Ufa! Ah, não! Boa! Tava vindo de frente, de trás, de um lado... Toma, Cris! Toma! É que tem, ó... Matei todos os tomates, você veio me matar, é de primeira? Matei o time inteiro de vocês! Ah, não, gente! Que isso? Ah... Beleza? Não dá! Pega aqui, ó, uma granadinha... Pega isso também... Ufa! Ufa! Ainda pega a minha arma na minha frente, Tessinho! Segura! Segura os tomates, hein! Segura, Tessinho! Você me matou pelas costas, não vale, Cris! Ah, não vale! Tem que... Mãe, mãe, me salva, eu tô com dois de vida! Tá! Quando tá de costas, você tem que avisar! Nada, cara, a Ju pede pra salvar ela só! Foi esse aqui, galera, esse aqui, ó, acho que dá pra pegar... Ah, não dá, dá, dá pra pegar! Gente, esse jogo é muito massa, sério! Esse jogo é muito doido, galera, ó! Cadê o time de vergonha? Não! Não, que susto! Me mata do coração, menina! Ah, Ju, mata a pessoa aí! Matei! Não! Ali outro! A Júlia é fácil de identificar, ela tem um arco-íris na cabeça, dá pra ver de longe! Oh, nossa! Vou tirar meu arco-íris então, tá fácil? Calma! Aqui, ó! Pronto! Pou! 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 Ah, tá que seio! Pou! 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 Falta a Júlia! Pou! Falta a Júlia! Pou! Pou! Meu Deus do céu! Pou! Pou! Meu time me ajudou! Ufa! Eu ia morrer! Pou! Pou! Mãe, 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 mãe! Eles tão nos passando! Pou, boa, boa time! Eles já passaram, né gente! Já passamos, nós vamos ganhar isso aqui, ó, Julinha. Nossa! Você me matou no ar! Cláudia, Julinha! Eu tô tentando. Vamos lá, galera. Peguei isso aqui, ó, pra ficar invisível. Tô chegando, tô chegando. Pou! Pou! Pronto, matei um. Pou! Como que... Pou! Me defende, Ju, eu tô aqui faz um tempão, Ju! Me mataram! Você percebeu que eu tava ali, Ju? Aham, pai, eu percebi só que é difícil de matar. É! Ah, não! O meu time ganhou! O meu time ganhou! Ah lá, galera, meu time! Boa, time! Bora lá, então, meninas! Agora eu tô no time da Ju, se não me engana, hein? Tá mesmo! Cadê? Vamos achar aqui, ó. Eu tô no time oposto. Pou! Como que eu errei esse time aí, Pô? Ah, lá tem a Ju e a Ju já tem que matar. Rapaz, esse aqui, ó. Gente, é capturar a bandeira. É capturar o espantalho. É capturar o espantalho, hein? Capturar o espantalho, eu morri! Ah, espantalho, né? É, é como se fosse a bandeira, né, Cris? É, a bandeira, né, a gente é espantalho, na verdade. Tá, vamos pra cá, ó. Capturei! Ó, aqui... Ah, esse tá no meu time, beleza. Nossa, como? Capturei! Cheguei invisível! O amigão me matou! Ju, você tá viva ainda? Calma aí. Uhul, meu time tá aqui! Pou! 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 Aí, deixa eu ir lá. Tô chegando já, Cris, vai acabar. Vai acabar essa folga aí, já, já. Nossa, eu matei a teu time inteiro, mãe, o que que acha disso? Pô, Ju, mandou bem. O que que acha disso? É. Aqui, Cris! Pou! Ah, tem que ter que ir! Segura essa aí, Cris! Mas meu time tá ganhando! É, o teu time tá ganhando, por enquanto, por enquanto. Calma, só espera, só espera. Ju, eu tô indo pra área da captura, beleza? Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá? Pou, 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 eu acertei! Pou, pô, pô, o Texinho. Eu matei e morri, a mesma pessoa. Pou, pô, o Texinho. Nossa, mãe! Seu time não vai ganhar, não, hein? Eu também acho que não. Você acha que não vai? Eu acho que não. Ó, amiguão ali, galera. Calma. Uou! 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 Eliminação dupla! Boa, Júlia! Aê! Só com uma pá, porque eu tô sem arma. A Júlia fez a limpa aqui, ó. Estamos capturando. Aqui, Crisinha! Pou, Crisinha! Pou, aê! Mais um aqui, ó. Ah, os patalhos mudou de lugar. Ó, eles já estão indo pra lá, pega aqui, ó. Pega, pá, pá! Matei, boa! Beleza, eu já tô capturando, hein? Eu tô sem arma, Júlia, só tô com uma... Nossa, pessoal! Ah, tem bastante aqui, ó. A gente me matou! Galera, nesse jogo, você vai pegando as plantas que estão pelo chão e elas são automunição, ó. Isso aí! Tá? Vamos capturar, né, Jú? Que aflição! Tá tudo certo aí, Crisinha? Nossa, meu time tá perdendo agora. Tá perdendo, e vai continuar assim. E aí! O que é, Cris? Pou! Pou! Ah não, gente, porra! Pou, família! Toma, Ju! Toma, mãe! Foi eu e a Júlia contra a Cris. Ai, ai, pessoal. Tá, ó, pai, tão vindo, tão vindo! Cadê que eu não tô vendo? Lá na frente? Ali, ó, lá na frente. Ih, até eles chegarem aqui. Ah, sério! Ó, segura. Mudou de lugar. Pou! Nossa, eu acertei o cavalo! O cavalo da alcance, Ju. Ela tá presa! Pou! Pou! Tá, Ju! Pou! Fala do bicho! Ah! Tá, Ju! Foi, foi, foi! Cara! Pera de pular! Ô, Cris, respeita o nosso time, hein, eu tô chegando, pera aí. Ah, eu não acredito nisso, gente. Eu tô com pouca pensão, pouca vida, pouco tudo. Ju, acho, onde é que tá a bandeira? Ah, tá aqui, ó, tá aqui dentro. Calma. Ai, não, eu morri! Segura! Nossa, mas eu tô capturando um monte! Ah, não, é isso, gente? Eu morri! Tá muito difícil isso. Ai, ai. Nossa! Não, 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 o time deles, pai, o time deles. Vai, vamo lá, vamo lá, Ju. Eles tão pegando a bandeira. Olha aqui, eu não fiz nenhuma aqui, uuuuuh! Pou! Morrei! Pou! Pá! Você não fez nenhuma aqui, ó, Cris? Pou, matei. Gente, é muito difícil quando a pessoa tá se movendo demais. Sim, é, se ela ficar de um lado pro outro dançando, né, Ju? Aham. Beleza. Sai, Júlia, sai daqui! Pou! Ah, Texinho! Vocês dois, hein? Nós vamos à dupla dinâmica! Ju, eu tô com uma sniper. E eu tô aqui, ó. Pai, eu tô sem arma? Quem que tá chegando a mim aqui? Calma, Júlia! Nossa! Pou! Pou! Calma aí, uai! Ah, não, é sério isso? É, o Cris, apareceu aqui na gravação. Eu tô conseguindo recuperar por um segundo, gente. Ai, 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 eu tô com 14 de life só. Nossa. 14, pai? Sim, eu preciso de pegar um negócio de leite lá. Ali, 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 ali. Deixa eu sair correndo daqui. Tá acabando, tá acabando, vocês vão ganhar, é sério isso? Pou! Cadê? Pou! Matei! Boa, Ju! Boa, pessoal! Não deu pro time da Cris! Conseguimos! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, am! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!